Fala galera, beleza? Voltando aqui com mais uma parte da MNP, sexta parte se eu não me engano. Sexta ou quinta parte se eu não me engano. E vamos aí dar início a esse jogo, vamos lá. Bom, acho que ele pular, não vai ter batalha nenhuma. Ah, vamos lá. Bom, se você está acompanhando, você viu que eu acabei de pegar a arma desse cara. E a arma desse cara, eu tenho dois chefões que eu posso enfrentar e eu tenho certeza que eu vou destruir muito facilmente. Que é esse bicho que parece uma coruja, não sei o que que é. E esse, e o Ice Wallows. Eu vou destruir esse aqui, porque ele é muito mais chato do que o outro. Então, vamos lá. Stormall. Não sei. Você não pronuncia isso aí não, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vocês já podem... Vocês já estão vendo lá, né? Vamos lá. Essa foi a arma que ganhamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela é bem... Ela não é tão útil assim, mas... É melhor do que nada, né? É uma dica andar desse jeito. É que essa armadura te dá pouca mobilidade. Olha, um coração ali, vocês viram? Isso tem que ser rápido pra pegar esse coração. E não se preocupem. Puta que pariu, hein? Eu ia falar que não se preocupar com essa armadura porque você vai usar ela por um curto período de tempo. Curto espaço de tempo, curto período de tempo, não sei como é que fala. Então, tinha um coração aqui, eu já peguei, vocês viram. Mas eu morri. Pra não ter problema de novo, né? Essa fase é um espaço aéreo, ela... Eu não sei, mas... Pelo que parece, no Mega Man 4, todas as fases possuem dois estágios, né? Isso não durou no Mega Man 5, se eu não me engano. No Mega Man 5 não tem disso. Nossa, que bicho chato da porra. Pronto, segundo estágio. Algumas só tem em segundo estágio, se eu não me engano. No Mega Man 5. Tentem quebrar tudo isso aqui porque eles... Isso, parabéns. Nossa, às vezes eu faço cada coisa que eu não acredito que eu fiz. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ali em cima fica uma parte da armadura do Mega Man também. Deixa eu fazer um teste aqui. É. Funciona. Aí, pronto. Pronto. O chefe já está logo ali em cima. É perto. Muito perto. Aqui já tem pra encher todo o sangue. O chefe, ele é chato, mas ele não é difícil. Eu conseguiria matar ele de boa se eu escolhesse ele logo de cara, mas ele é chato. Porque ele voa. Ele voa. Aí tem o perigo de te pegar, que se ele te pegar dá problema. Aí. Ele faz isso se ele te pega. E não arranca nada, você viu? É uma miséria. Ai, ai. Oxi, mano. O cara é foda. Filha da puta. Chupa aí, vai. Viado. Get ready. Ô, mano. Ah, também tomei. Toma. Nossa, eu tomei. Meus reflexos estão meio. Ô, louco. Não sabia que ele fazia isso, não. Ah, vai tomar no teu cu, velho. Não sabia que ele fazia isso. Toma. Nossa. A senhora ficou até com a mãozinha no ombro. Olha esse chefe. Eu não sabia que ele fazia isso, não, hein. Ô, louco, cara. Então, tava só. Aí, foi mais uma parte da minha RP. Quinta ou sexta parte. Eu não tenho certeza. Bom, e essa arma, ela vai ser um pouco meio inútil. Ela vai aumentar apenas o dano da minha... Da minha espada. Então, pode ser útil, mas... Não, não sei, cara. Eu não acho ela muito útil, não. Ela fica roxa. Minha espada roxa fica bem legal. É, dá mais uma personalização. Então, pessoal, obrigado por ter assistido mais uma videoaula minha. Videoaula? Eu tô... Eu e essas videoaulas. Vou ter que fazer videoaula, não tem jeito. Obrigado por ter assistido mais uma parte da minha RP. Inscreve aí no meu canal. Entra no meu canal que tem vários video tutoriais que podem te ajudar bastante. Ou não. Isso aí. Valeu, valor. Até mais. Tchau. E aí